E aí galerinha, boa tarde, são 15 horas e 15 minutos do dia 27 de agosto de 2015 Tamo aqui na BR-116, tamo começando aí a viagem, já rodei 40 km aí, tamo indo lá pra São Bernardo e São Paulo Próximo ano é a Diadema Não sei se eu vou tocar hoje até lá, como é que vai tá a estrada aí, hoje um bastante movimentão movimentado, tamo saindo aqui, já tamo em 4 bar aqui, Campinas Grande Sul, passando aqui frente do posto japonês reparada de ônibus aqui, a saída pra Campinas Grande aqui, BR-116, Rodovia Regis, tem Curit, Estado do Paraná Vamo lá pra Diadema, lá perto da fábrica da Scania lá Entrega aí Achei lá, dá pra chegar meio tarde lá, porque tem um trânsito lá, que Deus livre também Vê se chegamos hoje lá, o manto de quadradinha Bastante pesado, 32 toneladas Vamo lá parar ali no postulho, fazer o abastecimento Mais aflito ali, entrada pra estrada, tá graciosa, faz hora que eu não vou pra lá Vamo lá, em outubro eu pego férias, quem sabe eu dê uma pegada pra lá Tô saindo nas férias já, hein São Paulo, faltam 380 km, registro 190 e Paranaguá se eu for segurar aqui pela Serra da Graciosa aí dá hora 64 Para aí, tomar um cafezinho, ó Se você não acredita, porque eu não almocei hoje, hein Vamos ver se tem alguma coisa ali não, é difícil parar, tá vendo, se tem alguma coisa para comer aí Beleza galera, até daqui a pouco, vamos junto comigo aí, viajar, vamos lá para São Bernardo, São Paulo, perto de Adema ali Vamos ver se dá para trocar até hoje, vamos deixar para amanhã, vamos ver como é que fica, até depois galera, vamos junto